Estava numa sensação estranha Estava numa sensação estranha Quando eu abistei caju e castanha No meu presente e no corpo da embolada Teranta-a-rapazia de atamavaia voar Eu vou cantar Teranta-o-brasileiro Quando pego meu pandeiro é abrir a boca e soltar Estava numa sensação estranha Quando eu abstei caju e castanha Mas eu estava numa sensação estranha Quando eu abstei caju e castanha Eu quero cantar maneiro por volta e desafogado Que ele está ao meu lado e podendo participar É popular, o meu amigo Lúcio Rossi Põe ele no pé da porta, é um amigo popular Estava numa sensação estranha Quando eu avistei caju e castanha Mas eu estava numa sensação estranha Quando eu avistei caju e castanha E eu estava numa sensação estranha Quando eu avistei caju e castanha Estava numa sensação estranha Quando eu avistei caju e castanha E eu estava numa sensação estranha Quando eu avistei caju e castanha Mas eu estava numa sensação estranha